... Então, estou aqui de novo para falar do mesmo tema egressos e responder a pergunta do Gilberto. Na verdade, não tinha combinado, mas assim como Andréa Guerra, Participou de grupo de pesquisa Depois foi residente Assim como Cristiane acabou de falar agora Foi residente e acabou Conseguindo aprovar um projeto Um grupo Eu também fui nessa balada aí Nessa vibe Porque a gente entra pro IAT E não quer sair nunca mais Porque é o paraíso Em termos do que a gente espera De uma universidade que possa fazer Essa Produção do conhecimento Nessas interfaces que Hoje estamos falando pela manhã E falaremos ao longo da tarde Então Muito provocado pelas questões Que surgiram Eu vou tirar a máscara senão eu vou perder o fôlego Muito provocado pelas questões Que surgiram no grupo de pesquisa Eu propus então Um outro projeto que é derivado Do primeiro, quem estava aqui já escutou Que Então como residente Que é o egresso da UFMG Pelo mundo E a ideia De tentar responder É o seguinte Bom, eu queria uma agenda positiva Para tantas coisas negativas Que a gente vive Peraí Será que tem Egressos da UFMG Pelo mundo? Uma pergunta assim Em geral E a resposta Que eu comecei a fazer Essa pergunta Para colegas Assim no café Era uma época Que a gente ainda Encontrava as pessoas No corredor E no café Pré-pandemia Não sei se voltaremos Até isso O Tossi falou que lá Na geografia não tem cantina Na Fafiche também não Então Foi essa provocação Eu estruturei Essa fala aqui Em três blocos Um contexto Justificativo Objetivo Uma metodologia E uma discussão Espero conseguir fazer isso Nesses 20 minutos O primeiro ponto aí O do contexto Justificativa E objetivo Eu coloquei essa imagem Escura É assim mesmo Para ser escura A ideia de uma Sala de aula E aí Eu quero contrastar Esta ideia Com uma ideia De conexão Que é esta aqui Essa imagem Até fiquei muito feliz Porque ontem Na palestra Maravilhosa Do Ailton Krenak E anteontem Do Copenau Todos eles falaram Dessa questão Da conexão E é muito Muito cara Essa dimensão Para mim Nesses estudos De egresso Então Menos do que Essa imagem De uma sala de aula Assim escura Que todo mundo Reconhece Que é uma sala de aula A minha questão Com os egressos É muito mais Essa A da conexão Que nível De conexão Que a UFMG Estabelece Com os seus Egressos E aqui Um recorte Muito Preciso Muito Minúsculo Dos egressos Que estão Para além Que estão Fora do Brasil Para outros lugares E aí E aí Uma pergunta Vou olhar Para o Gilberto Várias vezes Porque eu fiquei Muito feliz Com a pergunta dele Porque essa Me permite Fazer essas respostas Será que seremos Apenas reativos Ao sistema de avaliação Como eu falei Aqui na resposta Mais cedo A CAPES Já estabeleceu Que egresso É uma nova dimensão Da plataforma Sucupira Dos nossos programas De pós-graduação Temos que responder Sobre os egressos Mas é difícil Responder sobre os egressos Porque nós temos Que apresentar lá Cinco egressos Bem sucedidos O que é isso? Que critérios Usaremos para designar Cinco bem sucedidos? Aqueles que publicaram Mais artigos? Ou que fizeram O que? Então um pouco Nessa direção Eu me fiz Essas perguntas Mas será que a UFMG Tem noção De para onde foram Os seus egressos? Então eu acho Que essa pesquisa Que eu estou Apresentando Para vocês aqui Ela tem múltiplas dimensões Uma outra Que eu gostarei Quero fazer Em breve É o contrário Em vez de pelo mundo Pelos interiores Das Minas Gerais Pelos interiores Do Brasil Mas obviamente Eu não teria fôlego Para fazer essa pesquisa Toda de uma vezada só Então eu vou mostrar Para vocês aqui Um pouco do recorte Dos egressos Da UFMG Pelo mundo E aí Essa outra imagem Não é fácil Ouvir Os nossos egressos Porque uma pesquisa De egressos Bem feita Teria Na minha Perspectiva Que fazer perguntas Difíceis Do tipo Me fale aí Um pouco Do que faltou Na sua formação Que você Hoje No trabalho Você identifica Que teria sido importante Que você tivesse visto Lá atrás E isso Só é possível Se você fizesse a pergunta Lá na frente Cinco, seis, sete, oito anos Depois que ele se formou Porque aí ele consegue Te mostrar O que falta O tipo de pergunta Que a gente faz Para um aluno Que está terminando o curso Quando fala O que você acha Que está faltando Aqui Eles têm Ideias Do que Pode estar faltando Mas é muito diferente De alguém que está Lidando com os desafios Do mundo do trabalho Lá fora E será que nós Formamos Para esse Mundo do trabalho Então Por isso que Eu coloquei essa imagem Da dificuldade De ouvir os nossos regressos Porque as respostas Costumam não ser Muito boas Para nós Por mais que nós Tenhamos um caso Um case Maravilhoso De sucesso Na UFMG A UFMG é Um case de sucesso Mas Quando se pergunta E aí eu estou fazendo Uma avaliação De um conjunto enorme De pesquisas Que perguntaram Aos regressos O que faltou Faltou um tanto de coisa E faltou coisa Que na minha avaliação Seria Relativamente Simples de fazer Ajustes Nas disciplinas Fazer ajustes Nos Estágios Enfim Isso é uma outra Discussão Então Diante desse Contexto Eu fiz a seguinte Pergunta Para mim mesmo Me provocando Analisar as trajetórias De carreiras De egressos Da UFMG Que atuam Em instituições Estrangeiras Obviamente Eu não vou conseguir Passar por Muitos casos Eu trouxe só quatro Aqui Casos Mas eu tenho Inúmeros Mais de 70 Casos De pessoas Que estão fora Da UFMG E eu parei De perguntar Porque como que eu fiz Esse Eu vou falar aqui Da metodologia Como que eu fiz Esse levantamento Um meio Snowball Assim Que é uma metodologia Usada No pessoal Da sociologia Fui perguntando Um que Me falava de outro Que falava de outro E ia perguntando O outro Então Comecei perguntando Para os meus colegas Você lembra De algum ex-aluno Que foi para o exterior E aí ele me fala Ah eu lembro de fulano E aí eu anotava E procurava esse fulano Pelo Lattes Pelo LinkedIn Enfim Por várias outras formas Eu não vou detalhar totalmente A metodologia não Mas foi assim Então E aí eu parei de perguntar Porque eu consegui Rapidamente Em menos de um mês Chegar a um número Tão absurdo Muito maior do que eu imaginava De 79 pessoas Que estão atuando Em todos os campos E eu perguntei A poucos colegas A uns 10 ou 15 professores Só E eu estingi Esse número todo Eu fiquei imaginando Nossa E se a gente perguntasse Oficialmente Para a universidade toda É um mundo de gente Que está Pelo mundo afora Bom Então Já passando Para essa fase De mostrar O que eu consegui Com essa pesquisa Até agora Eu vou mostrar aqui Um quadrozinho Onde tem essas coisas O egresso O contato do egresso A universidade atual E a condição de egresso Na UFMG Porque aí eu vou Problematizar um pouquinho Mais essa questão Vou falar do caso Do Rogério O Rogério Meirelles Esse foi um caso Muito peculiar Porque esse menino Foi meu colega De colégio Lá atrás Então eu sabia Que ele estava no exterior E ele fez biologia Ciências biológicas aqui Mas depois Eu sabia Ele tinha ido para os Estados Unidos Ele é professor Na universidade de Michigan Gente Universidade de Michigan É uma universidade de Michigan Não é uma universidade Qualquer E ele é um professor lá E ele foi Muito bacana Porque ele me contou isso Ele era professor Em Colúmbia Nova York E ele foi Chamado Para ser professor Em Michigan E o sistema Nos Estados Unidos Bastante diferente Do nosso E quando eles fazem isso Eles meio que Que compram passe Assim né Do professor Então Ele não me falou Obviamente Quanto que ele está ganhando Mas ele está ganhando Bastante mais Porque ele era professor Na universidade de Colúmbia Imagina Uma universidade De altíssimo prestígio E ele foi então Para Michigan Para ganhar bastante mais E ex-aluno nosso E muito curiosamente Fez ciências biológicas Mas lá Ele trabalha Com HIV AIDS Com No curso De serviço social Olha que bacana Então isso Eu queria mostrar Um pouco Dessa rotação possível Alguém que faz Uma graduação aqui E está trabalhando Com uma coisa Bastante diversa Em outro lugar Esse é um caso Interessantíssimo O outro O Walter Leite Que fez graduação Aqui na psicologia Tem um certo viés Da psicologia Porque eu sou da psicologia Mas que fez graduação Aqui com a gente E é professor No universal da Flórida E um dia Conversando com ele Ele falou o seguinte Nossa Sérgio Eu ficaria tão feliz De receber Alunos Era na época Do Que tinha aquele Ciência sem fronteira E ele falava Nossa É uma pena Que eu descobri Que tinha alunos Da UFMG Do Ciência sem fronteira Aqui na Universidade da Flórida Mas que eu descobri Por acaso Sei lá Pelo Facebook Que pena Se a universidade Tivesse entrado em contato Comigo Me contando Que ele fazia parte De um grupo Lá Que poderia acolher Essas pessoas Até para problemas Prozaicos Ele me contou isso Que um menino Teve um problema Lá com a eletricidade Onde ele morava Teve um problema Lá Para resolver Foi um problema Danado Que deu uma confusão Danada E que era simples De resolver Se ele tivesse Uma rede De proteção E esse professor Ex-aluno da UFMG Podia ser um colaborador Dessa rede de proteção Olha que bacana Se a UFMG Soubesse oficialmente De que estava lá Podia estar falando Ó Está indo aí Seis meninos Para ir Dá um Gás aí Dá um alô Para eles aí De vez em quando E olha que bacana Se esses meninos Chegassem lá Alunos de graduação Sabendo que tem um professor Que pode ser referência Se ele precisar Pode ocorrer Olha que bacana Que conexão maravilhosa Então O Paulo Esse é um caso Interessantíssimo Porque ele fez Doutorado aqui na UFMG E é professor Na Universidade do Alabão Você conhece ele, Gilberto? Ele foi seu aluno? Eu vi ele como aluno Como aluno, né? Então Eu acho esse um caso Também Eu escolhi alguns casos Diferentes, né? Porque nos dois primeiros Eles fizeram doutorados fora Mas o Paulo não Ele fez doutorado aqui Então Olha que bacana isso, né? E é professor Numa universidade Nos Estados Unidos Com o nosso doutorado aqui Então Mostrando a potência Nossa aqui Na formação Em vários níveis No mestrado Na graduação No mestrado E no doutorado, né? O Paulo esteve aqui E falou no nosso grupo Ele não queria ir embora Ele ficou Era para ele falar Meia hora Ele falou quase uma hora E todo feliz E queria tirar foto Com a gente E ele falou Nossa, eu nunca imaginei Que a UFMG me chamaria Para conversar aqui Com alunos aqui, né? Então isso despertou na gente Essa ideia Nossa, que bacana Olha É um projeto Com custo zero Porque esses ex-alunos Esses egressos Que estão pelo mundo afora Em algum momento Eles voltam para o Belo Horizonte Porque a família mora aqui Porque tem algum laço Usando o laço aí Da psicanálise Tem algum laço aqui ainda Vamos manter esse laço E fortalecer esse laço Então a UFMG Precisa fazer esse exercício Porque é um custo zero Porque ele viria aqui De qualquer forma Então ele vindo Ficará super feliz De De participar De alguma atividade E já estou caminhando Para o último Aqui o último exemplo A Natália Salgado Bueno Que eu não conheço Fez graduação aqui Em ciências sociais E é professora Também lá nos Estados Unidos E Que é um Eu olhei A produção dela Tem uma produção Sofisticada É realmente Muito importante A produção dela Mas vendo aqui Você que é da Belas Artes Sim Eu lembrei de um caso aqui De um menino Que está no Japão Que fez Claro O Anja Lupa Sonsalves Mas é Mokotan Ele tem um outro Mokotan Mokotan Exatamente Um grande Quadrinista Quadrinista De Mangala No Japão Olha que bacana Eu faço a brincadeira Assim É como se um japonês Viesse para o Brasil E fosse contratado Pelo Flamengo Para jogar futebol No Galo Né Alain Jogar num grande time Que deu Alain No Galo No Galo Flamengo Falei errado É como se um japonês Viesse aqui Para jogar num excelente Melhor time Que é o Galo Não é isso? Não A gente tem que fazer Essas concessões Enquanto está falando Mas enfim Não, não é verdade Exatamente Falei bobagem É verdade Totalmente verdade Mas então Mas olha só Essa brincadeira Gente O menino está lá Fez aqui belas artes Ele não tem traços orientais Isso é curioso Ele é totalmente ocidental Ele não tem nada Nem no nome Nem no rosto E foi para lá E virou uma pessoa importante Lá no mundo dos quadrinhos No Japão Que é o lugar dos quadrinhos A UFMG precisa saber disso Precisa contar isso Quando ele vier a Belo Horizonte Que a família dele ainda mora aqui Eu não o conheço Depois vocês me apresentam Porque eu quero o contato dele Então Mas olha que bacana Ele virar aqui Gente Ele tem que dar uma palestra aqui Ele tem que dar uma palestra Na reitoria No auditório Para mostrar para os alunos Gente Gente Isso é legal demais Olha que bacana O que eu estou fazendo Então É legal estudar aqui A gente pode fazer muitas coisas Então Já finalizando Eu Vou mostrar apenas Quatro perguntas disparadoras Para Perguntas disparadoras Que eu estou chamando Perguntas Que eu farei na segunda fase Da pesquisa Porque isso aqui é a primeira fase A fase que começa agora São das entrevistas Que eu farei com essas pessoas A ideia é fazer um livro depois Com um pouco da trajetória De carreira deles O que você destaca Em sua formação inicial Na UFMG Que contribuiu para a sua carreira Atual Esse é um tipo de pergunta Muito típico Desse estilo de pesquisa Quais foram os principais desafios Da sua carreira até aqui Também típico Mas essas duas outras São menos comuns Em pesquisas de egresso O que você diria Para um graduando da UFMG Que queira seguir Carreira acadêmica internacional Então acho que essa aqui Já começa a fazer uma mudança Porque há Nós temos uma pressão Sobre nós aqui De uma certa internacionalização Mas nós sabemos O caminho das pedras E esse pessoal sabe Porque eu como professor Que já fui pelo mundo Já dei aula no Japão Já dei aula na França Já dei aula nos Estados Unidos É muito diferente Porque eu não estava fazendo isso Galgando passos De uma carreira possível Eu já tenho uma carreira aqui É diferente de um que se muda E lá tem que viver os desafios Da construção da carreira Nesse lugar Então é com muito mais propriedade Que ele fala dos desafios reais Que existem E para finalizar Você se lembra De algum episódio pitoresco Durante sua formação na UFMG Por que essa pergunta? Por que também Fazendo referência A Cris E a Andréa Guerra Que trouxeram aqui Conceitos da psicanálise Para a gente Do laço Eu penso que é nesse tipo De pergunta Que a gente consegue Capturar um pouco Essa coisa do laço Da pertença Do elemento afetivo Relacionado à UFMG Porque todos nós temos E nós temos Com as nossas alma mater Onde fizemos Quando você me apresentou Falou lá Estudou na USP Eu tenho também Com os meus colegas da USP Eu tenho muito orgulho De dizer Estudei na USP Estudei na UFMG Eu tenho orgulho De fazer isso Então O que é de pitoresco Eu penso que Uma pergunta dessa natureza São muito mais perguntas Isso aqui são Perguntas disparadoras Para alinhar Um pouco das entrevistas Mas eu penso que Trazer essa questão Afetiva O afeto Que está ligando aqui Com a nossa UFMG E outras perguntas Disparadoras Que a pesquisa Está em andamento Então eu agradeço A vocês Terei tido essa paciência De me escutar Duas vezes Mas agradeço Muito ao IAT Ter me recebido Como residente Agora eu vou ter Muito orgulho De dizer que Fui residente do IAT Mas continuarei Sendo o IAT Porque eu acho Que essa ideia De uma vez IAT Sempre IAT Então é isso Muito obrigado 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 Obrigado